Não dá pra falar em São João e não lembrar de todas as comidas de milho típicas desta época. Nós embarcamos numa aventura gastronômica e você vai ver agora que o segredo para aproveitar essas delícias sem culpa é a moderação. Pois é, e antes de chegar em Campina Grande, nós demos uma paradinha na cidade de Galante, que é onde fica esta fazenda aqui, famosa por um café da manhã especial que é servido aqui nessa época do ano. Vamos conhecer? As bandeirinhas e chitas coloridas por toda a parte dão sinais de que o São João já chegou por aqui. E olha só essa mesa, bolo de milho, pamonha, canjica, munguzá, hum, é difícil resistir. Bom, essa daqui é a Keila Xavier, grande responsável por tudo isso. Eu queria saber como começou, Keila, essa história de servir café e servir almoço aqui na fazenda? Bem, na realidade começou porque minha filha terminou turismo e como nós tínhamos a fazenda, né, de herança do meu pai, então começamos a oferecer, que é um leque do turismo, também essa parte rural, desfrutando do que nós já tínhamos, que era só antes de lazer, então começamos e graças a Deus deu certo. Num café da manhã de vocês, o que é que não pode faltar? Olha, no nosso café, como é um café bem tradicional, né, não pode faltar a galinha, não pode faltar o carneiro, o picado. E na época junina, as comidas de milho. Não dá pra também exagerar muito aí não, a gente conversou com uma nutricionista sobre essas delícias de milho típicas dessa época do ano e ela deu algumas dicas importantes pra vocês, olha só. A gente tem que ter cuidado com o excesso dessas comidas juninas, porque apesar do milho ter todos esses benefícios de vitaminas e fibras, a preparação da pamonha, da canjica, do bolo de milho, ela leva alguns ingredientes, como já foi dito, o leite, o leite de coco, que fornece muitas calorias e o milho em si já fornece calorias suficientes. É uma fonte de energia muito boa de carboidrato e que isso tudo junto, se consumido de forma excessiva, vai terminar causando excesso de peso, o pessoal que tem colesterol alto tem que ficar atento pra não exagerar, porque o leite de coco fornece muita gordura, tá? O pessoal que tem diabetes também tem que ter cuidado, porque todas as comidas de milho levam açúcar e algumas ainda levam leite condensado e aí isso pode ter alguma alteração prejudicial e pra não ficar com o São João aí comprometido, então vamos ter cuidado. Então é bom, mas tem que ser consumido com moderação.